Sempre está ao lado da Rede Bandeirantes e você que está sempre ao lado das nossas promoções já sabe, aqui você ganha sempre. Vamos aos prêmios da promoção Starret. Você que escreveu durante o Campeonato Paulista já sabe, está aqui neste grande mar de cartas e vai continuar a concorrer também no Campeonato Brasileiro de Futebol. Transmissões exclusivas da Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Muito bem, a gente normalmente faz a medição do local de onde saiu o gol. Hoje eu estava com a treina Starret aqui, bem no meio da minha memória e eu tenho certeza que o nosso César Sampaio fez o gol com 27 metros de distância do gol do goleiro Gilmar. Será que eu estou exagerando? Não, 27 está bom, né? A Starret, a melhor treina do país, a que mede a distância exata entre dois pontos, o número 27 para você, porque além de outras coisas, o 27 é um grande número. Então, valendo o 27 para você, mais ou menos no cálculo especial do gol do jogador César Sampaio. Portanto, vai rodar o 27 para você, amigo da Rede Bandeirantes. Vamos fazer o sorteio primeiro ou vamos liberar primeiro o número? Vamos fazer o sorteio primeiro para dar um pouco mais de ansiedade para quem sair. Atenção, valendo para você o número 27 no nosso painel Starret. A treina que mede a distância exata entre dois pontos. Saiu para quem? Saiu para o Reinaldo Soares Santos, de Ilhéus, na Bahia. Oxalá, mãe menininha. Saiu para eles. Muito tempo que a gente não sorteava nada para a Bahia. Quero ganhar um prêmio sob medida Starret. Parabéns então a você, Reinaldo Soares Santos. Rua das Flores, Ilhéus, na Bahia. Olha lá, quanto tempo que não saía nada para a Bahia. Atenção, vou torcer muito por você, meu garoto. Atenção, Reinaldo, valendo o número 27. Vai para a Bahia. Opa, equipamento completinho de som. Parabéns então a você, Reinaldo. Um grande prêmio dessa promoção Starret. Daqui a pouquinho, logo depois do comercial, voltamos. Se ligue nessa, Bandeirantes, o canal do esporte. Campeonato Brasileiro. Oferecimento, pênalti, marca de profissional. Renatados, perdo de gama, então manda. E Cosmos, Ana, diz de sete modelos a sua escolha. É uma questão de tempo. Muito bem, você está com o esporte aqui pela rede Bandeirantes e Televisão. Hoje num dia especial para todos nós. Afinal de contas, abrimos as transmissões dos 44 jogos que estaremos transmitindo com exclusividade pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Um campeonato que tem tudo para dar certo, dividido em dois grupos, os melhores times do Brasil e a nossa expectativa é apresentar sempre grandes jogos.